Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo com o que vocês estão Hoje, diretamente aqui do carro, sabadão, 10 de setembro de 2022 Agora, nesse momento, 8 horas e 1 minutinho, nós estamos indo passar ali no Chibata E nós vamos lá em Piquete, visitar as tias do My Love, né? Ah, é! É, visitar as tias do My Love, a Tude com a Dita Não é, porque a Suzy, não era a Suzy, era a princesa, né? A Rose tá ali passeando com a princesa, eu olhei e lembrei da Suzy, ai meu Deus do céu Enfim, nós estamos indo lá, daí graças a Deus, hoje o dia promete calor É, aí nós vamos passar ali no Chibata pra gente comprar umas coisinhas E comprar um bolinho pra levar pra elas, né? E agora 8 horas, então abre 8? É E como que eu disse? Então é isso, tá bom? Aí depois eu vou mostrando um pouquinho lá da estrada Olha o tamanho do caminhão, gente, que eu tô subindo aqui, não sei se vai dar pra ver De 1 tem 2 É, 2 em 1 Olha lá o tempo, como que tá, turma? Uma seta, né? É, no povo não dá seta, né? É, fazer o que? É difícil Que legal dar uma seta Seria, perfeito, né? Gente, essa noite nós dormimos com ventilador É Aí assim, a gente jogou bem fraquinho pra... virado pra parede, sabe? Isso E daí o que acontece? Daí pelo menos pra circular um pouco o ar, porque tava abafado Ó, gente, ali ó, onde que tava o parque naquela época, tá tendo feirão Feirão de carros Tava falando pra My Love, né? Eu falei assim Gente do céu, o que que tem de carro vendendo, né? Pessoas pra comprar carro É impressionante Aqui na nossa cidade, acho que em toda cidade deve ser assim O tanto de loja que tem, né? Pra vender no concessionário, assim, né? Impressionante Olha, eu sei que tem carro zero quilômetro, mas eu acho que muita gente prefere até comprar carro usado Não sei, pelo menos é a sensação que eu tenho Entendeu? O que que vai ter que comprar, né? Vamos lá, gente Não Vamos ver se tem um bolado Ai, aqui tá friozinho Tá do ar Do ar Nossa, aumentou muito, hein? Uhum Olha, tem desse daqui, ó Essezinho Aqui é menorzinho Ó, aquele ali de pouco 56 Leite condensado É que eu acho que não vai caber aqui, ó Olha lá, gente, ó A data de validade 13 do 9 Tá Hoje é 10 Se não quer dessa daqui Pode ser De churrasco, né? De churrasco Aí, essa daí, ó A água é a única que você quer Turma, olha só Agora, nesse momento 9 e 10 E o trânsito, assim Desde Caçapava Estamos já em Taubaté E tá desse jeito Pinda Ali no Waze Diz que Aqui, ó No Waze Diz que Aí, o viu, né? Aí, o que acontece? Diz O Bonner É Que vai até depois aqui Que esse pedaço do Itaubaté É sempre assim, gente É inacreditável, sabe? Mas diz que Um pouco mais lá na frente Já vai melhorar o trânsito Já era pra gente Já tá quase chegando Já Mas é que eu acho que Deve algum acidente Alguma coisa É ruim, né? Não é Não sei se esse aqui é Mas com fé em Deus Carro parado a 360 metros Acho que é Ali no Waze Tá dizendo Nossa E eu me venho com essa blusa Porque tava mais fresquinho Aqui a gente tá com o ar ligado Mas Como que diz? Só que essa blusa aqui, gente Pra tirar Ela não é maleável Ela não estica Então Eu tenho que ficar com blusa Até chegar lá Né, meu amor? Eu acho Eu não consigo tirar a blusa, gente Ai E ela também não sobe Próxima novela Ai A blusa Ah, tá Acho que foi aqui, ó Olha isso Ô, minha Nossa Senhora Jesus amado Só Jesus, né, gente? Ó, também é um tanto De caminhão que tá ali, ó É, o trânsito Tá bem intenso É, fica por aqui, é Não tem o que fazer Porque, ó O trânsito do outro lado Lá na outra faixa Tá cheio de caminhão Deu mesmo? E aqui também Tá cheio de carro Então vamos ficar aqui mesmo Gente, olha só Acho que aconteceu alguma coisa Com o cavalo lá atrás Mas na nossa mão Melhorou E não tinha, graças a Deus Acontecido nada Mas acho que as pessoas Param pra ficar olhando Mas do outro lado, ó Lá é sentido São Paulo Olha só como que tá Meu Deus Tomar que o tempo Acontecido nada Verdade Fogo, né, gente? Agora, nesse momento Nove e trinta e quatro Aqui também tem Entrada, né, lá Tem, então Tem aquela e tem essa E eu prefiro aquela Porque essa aqui é sempre assim, ó E fica muito próximo Olha, gente Chegamos aqui em Aparecida E abre o trânsito aqui, ó Olha lá a Basílica de Nossa Senhora É Nossa É É Para deputado federal, voce 2204, peço a vocês que o voce é o estado da nossa colinação. Olha o bondinho. É, olha os bondinho, gente. Quem vai lá para aquele cruzeiro lá. Tem uma vista panorâmica muito bacana. Turma, mais um trânsito carregado aqui, olha, depois de aparecido aqui é Guará, Guaratiguetá. E aí aqui o Waze está falando que o trânsito está mais intenso, até tem essa curva, depois tem mais uma outra curva, aí melhora, diz que melhora. Entendeu? Olha aqui tem um Spanning. Aqui vai para onde mesmo, amor? Cunha. Cunha. Cunha, Paraty. Paraty? Uhum. No litoral, gente. Deixa eu ver. Mas esse lado é tipo, em Paraty é ruim. É ruim, né? Vocês ouviram, né, gente? Então ali, olha, para lá vai para Paraty. Só que a serra é ruim. É. Deus é Pai, Pai Poderoso. Então essa, agora nesse momento, olha, 10 e 6. Uhum. Uhum. Ai, Pai Poderoso. Chegamos em Piquete agora, olha aqui ó, 10 e 48. Graças a Deus chegamos. Se não fosse o trânsito em alguns momentos assim ruim, já era para a gente estar aqui já há algum tempo, mas tá bom. Graças a Deus deu tudo certo. E agora, daqui a pouquinho, pá, olha isso. Olha isso, ó. Será que já fizeram, terminaram aqui no Pai Poderoso? E aqui é o centro, né, meu amor? Quase chegamos. No centro. Ah, o que que é isso? Passeado. Eita nóis. Mas aí aproveita e suja a rua, né? Que belezinha, né? Esse povo político, olha, eu vou te contar. Em vez de não fazer sujeira na rua, não, vamos sujar a rua. Entendeu? Porque é bonito sujar a rua. Eu acho que ele quer entrar à esquerda, o outro também quer sair. Ah, tá. Esse é o novo supermercado? Aham. Eu mais... Entendi. Tá bom. Aqui já é o centro. É que eu nunca sei onde que é o centro. É um pedaço. É um pedaço. É um semáforo fechado. É um semáforo fechado. Toda vez a gente pega esse semáforo fechado, já reparou? Acho que dá pra... Olha, gente, que belezinha. Ah, é aqui que rola o de cine? É uma feira. Que bonitinha ali, gente. Que bonitinha. É bom que faz sombra. Aham. Era aqui que estavam os guarda-chuva, não era? Era. Uma feira. Uma feira. Feira. Barraquinha que deve ser churrasco. Aqui que eu vou tomar uma. Uma, duas, três. Gente. Uma é pouco, né? Aham. Aham. Ai, gente. Mais oitenta. É. Fila da loteca. Nossa. Tá um filão. Achei que a gente já tinha passado aqui. Ainda não. Olha o Banco do Brasil. Tem mais banco, né? Pode ir. Meu amor. Aqui que nós vamos comer. A gente já chega pra comer. O que? Ah. Mamão. Copo. Copo. É bolo salgado? Ai, que delícia, gente. Olha aqui. Gente, olha só. Colocaram fogo lá no morro. Lá, ó. Misericórdia. Com esse calor que tá fazendo, gente. Eu fico pensando naquelas casas que estão lá do lado, hein? Meu Deus. Turma, olha só o que nós vamos levar hoje. Um mamão maduro. Olha, tem esses daqui, mas não. Vamos levar o mamão maduro. E ó, a cana acabou, ó. Agora tem outras nascendo lá, tá vendo? E... Gente, mas colocaram fogo lá que tá... Meu Deus do céu. Um calor danado. Mas olha só que bonito que tá esse mamão, gente. Legal, né? Aí depois a gente vai vir aqui pegar. Eu tava lá sentado assistindo televisão mostrando a Caraguatatuba, mostrando o Batuba. Gente, 30... Diz que a temperatura hoje sábado lá no litoral vai chegar a 36 graus. Você faz ideia. Uma praia maravilhosa, um sol incrível. Ai, mosquitinho, será que... Ai, gente, não é mosquitinho, é abelha. Eu tenho que sair. Turma, olha só o que que nós vamos papar. Feijão, arroz, macarrão. Aham. Isso mesmo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Deram fim nas facas tudo? Mostra essa faquinha, mano. Ok. Como você tá se sentindo? Deram fim nas facas. Maravilhoso. Com 10 anos, hein? Tá se sentindo com 10 anos? Opa! Depende. É. Saberam que é casinha. Qual? Que casinha? Tá vendo aí. Partiu o bolo. Vamos cortar o bolo. Estão filmando partindo o bolo. Olha lá. Vamos cortar redondinho. O ch... Ui. Diz que é em agosto, né? É. Já foi. Dia nove. É. Aí. O cheiro tá bom, ó. Tá bom? Opa. Diz que é de coco com leite condensado. É isso aí. Cheio de coco É, que você gosta de coco Parece aqueles bolos de antigamente Olha lá Olha lá Dá um pedaço pra ela Pode comer, come aí Primeiro pedaço É isso aí Cadê a dita? Cadê a dita? Dita Cadê? Vai lá, mãe Viu? Aí, ó, tá vendo? Pode tirar, amor? Irmã, olha isso aqui, ó Isso aqui diz lá no Negocinho, quer ver? Ah, já tirou já, né? É de bolo de coco Com leite condensado Você gostou, meu amor? É? A Tude gostou Vamos ver? Ó, vou cortar aqui Um pedacinho pra vocês verem Ó, só a dita Mas ela foi ali e já volta Vamos ver Olha lá Acho que tá meio embaçadinha Acho que tá meio sujo O celular Vamos lá Lembra beijinho Né? É, né? Bom Bom Servido, gente? Nós chegamos agora Aqui em casa Ai, deu tudo certo Eu trouxe Hoje eu trouxe, né, meu amor? Foi, graças Quem trouxe lá de piquete, gente Pra cá Fui eu Olha lá, meu amor lá Aguardar Ah, é Aí passamos ali no mercado Compramos algumas coisas E agora, gente Olha, 15 pra 6 Graças a Deus Primeira viagem Nossa, tá ventando aqui Peraí, só um pouquinho Rex Rex já tá fazendo a festa, gente Tem que ver, né, Kim? Oh, meu Deus do céu Meu Eu tava com saudade Conta, papai Olha, gente Tá escutando o vento? Você tava com saudade? Deixa você fechar aí Peraí Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu não mostrei muito lá Porque tava tão calor E a turde, tadinha Tava tão quietinha, né, meu anjo? Eu achei Eu acho que é um bocado calor A dita também Mas tá tudo bem, tá, gente? Tudo certinho A gente chegou Daí a gente tava Tinha fogo lá Eu almocei pra vocês um bocadinho, né? E aí ela tava com a janela fechada Tava abafado Aí eu já tava com sono Aí eu dormi um pouco My love também Depois a gente almoçou Aí a gente ficou conversando com a Thalita E depois a gente comeu o bolo Saímos de lá 3 horas em ponto, né, meu anjo? Por aí É E a Dutra hoje, gente Tanto pra ir quanto pra vir Mas tava assim, olha Daquele jeito, sabe? Carregada Principalmente ali no pedaço de Taubaté, sabe? Mas graças a Deus Primeira vez Oba Que eu faço, né, amor? Uma viagem Hoje pode ser que foi viagem Literalmente, né? Então eu trouxe desde piquete Ah, mas por que não filmou? Não valeu Porque eu estava usando o Waze E aí eu só tenho um suporte Eu não vou ficar, né, gente? Com o celular gravando ali Enquanto eu tô É diferente daqui na cidade Eu não preciso do Waze E eu coloco o celular Que eu vou gravar no suporte Mas graças a Deus Eu tô tudo certo Agora nós vamos começar com o quê? Vamos comer pastel Que nós compramos lá no Chibata De carne com mussarela Tá aqui Porque a gente precisa Lanchar um cadinho Servido, gente? Oi, turma Deixa eu ver se eu consigo Abrir aqui Aí trouxemos o mamão Que eu mostrei pra vocês Vou colocar aqui, ó Da outra vez Que a gente comeu de lá Era gostosinho Tá quentinho Tá morninho agora Mais de morninho pra frio Olha lá Tá ótimo Vamos papar então, meu amor? Turma, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque agora 7h15 A gente vai comer alguma coisa Nossa, grana Vocês estão comendo Então, mas agora A gente vai comer mesmo Aquela hora só foi um lanchinho E a gente precisa tomar um banho Precisa descansar My love também, tá, turma? Espero de verdade Que vocês tenham gostado Dessa nossa aventura Lá na Dutra Hoje Graças a Deus Na volta Só teve, acho que um trecho Né, Anjo? Um trecho, dois E tinha tido um acidente, tá, gente? Bem feio Dois acidentes na volta E tava cheio de gente Assim, lotado Tinha que ver E... Mas graças a Deus Deu tudo certo Amaro a Deus Que também o pessoal Que se envolveu nesse acidente Esteja todo mundo bem, né? E... Então deixa o like Se gostou Compartilhe nas redes sociais Chegou aqui e gostou Se inscreva E não esquece de ativar o sininho E nunca se esqueça Você é capaz Você tem valor Um forte abraço Bem grandão E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo E... T Ele..." T T T E T